No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma bola de papel alumínio. Pra fazer isso a gente vai precisar de dois rolos de papel alumínio e a gente vai precisar de alguns tipos de lixa. Então aqui eu tô usando uma lixa 80, uma 220 e algumas lixas d'água pra gente dar um acabamento na nossa esfera. E de ferramentas a gente vai precisar de um martelo. Eu vou começar com o primeiro rolo de papel alumínio e a gente vai começar a fazer a bolinha. Então a gente começa a enrolar ele no formato de uma bolinha. E o primeiro rolo já foi. Então agora eu vou pegar o outro aqui e a gente coloca a bolinha dessa forma e começa a enrolar usando o outro rolo. Depois que a gente enrolou os dois rolos ela vai ficar desse jeito, só que ela ainda não tá perfeita. Então a gente vai pegar o martelo e vai começar a martelar essa bolinha até que ela fique um pouco mais redonda. Depois que ela tiver ficado mais ou menos desse jeito, a gente vai começar a lixar ela. Eu vou começar com essa lixa 80, a gente tira um pedaço aqui e a gente vai começar a lixar a bolinha. Depois a última lixa que a gente vai usar. A gente vai pegar um recipiente, vai colocar um pouquinho de água e vai pegar a lixa d'água e vai começar a lixar a bolinha. Depois que a gente tiver lixado bem, vai ficar desse jeito, ó. E agora a gente vai ter que polir essa bolinha. Para polir eu vou usar uma massa de polir automotiva e vou usar alguns pedacinhos de estopa, mas você pode usar qualquer pano velho que você tiver aí na sua casa. E a gente vai passar um pouquinho ali e vai começar a passar na bolinha. E é importante que a gente esfregue com bastante força para estar polindo ela. Com outro pedacinho de estopa, a gente vai tirando esse excesso. E você pega um outro pedaço e molha bem ele para você tirar completamente esse excesso. Então no final é assim que vai ficar a nossa esfera de metal. Como você pode ver, ela até que está refletindo bem, ó. Já quase para a gente conseguir se ver ali. E até que ficou bem redonda a nossa esfera, só que infelizmente ela ficou com alguns furos, ó. Isso aqui a gente tinha que ter martelado um pouco mais. Mas ficou bem bonito, ó. Então é isso aí, Guilherme. Se inscreve-se no canal, deixe seu like favorito e vídeo para estar divulgando mais ainda. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Curta a fanpage do canal, que vai estar na descrição do vídeo. E se você acha que a gente pode mudar alguma coisa no canal, deixe aí nos comentários também. Então é isso aí, Guilherme. Valeu! Tchau!